O governo Milnei se aproxima de ditadura e quer usar forças armadas para reprimir protestos contra o arrocho e inflação. Viva a libertação! Ele é o Debbie. Ele é o Lloyd. A soma desses dois desajustados e sem noção não poderia dar um resultado mais catastrófico do que esse. Eles estão chegando. E Lloyd, dois idiotas em apuros. E na Argentina, o governo de Javier Milnei anunciou um pacote de sanções contra manifestantes. Viva a libertação! O atual presidente eleito, Javier Milnei, ele se declara como seguidor da doutrina liberal libertário. Uma doutrina que data do século XVIII, século XIX. Em que as pessoas que seguem essa doutrina, elas defendem o indivíduo e a liberdade em sua plenitude. Então é muito contraditório que uma das primeiras medidas de um governo, de um sujeito, que se identifica politicamente seguidor desta doutrina, seja justamente limitar as manifestações. Viva a libertação! As manifestações, posteriores aos regimes autoritários, e aí cumpre registrar que a Argentina viveu uma severa ditadura militar, que ocasionou centenas, milhares de mortes, perseguições, assim como ocorreu no Brasil. O direito de se manifestar, ele está abrigado, ele está comportado na democracia. De modo que isso, em alguma medida, reduz a participação política e popular das pessoas na Argentina. A repórter foi consolada, ele falou assim, olha gente, as pessoas estão sem dinheiro, estou já pensando nas pessoas que não vão ter dinheiro para comer, nas crianças. O porta-voz da Argentina, lá do Miley, está dizendo que a borracha vai comer. Enquanto eu estou falando com vocês, a ministra da Segurança, a Burit, está preparando um pacote para reprimir protestos em função disso que está acontecendo na Argentina. Estão preparando baixar a paulada nos argentinos. Então, isso aí não vai dar boa coisa.